O ano não, o vento, o vento, o rio correu pro mar Foi beijar as areias de lá O mato queimou, o fogo apagou, o céu escureceu Vem de lá, vamos amar o pleuro Na casa aberta, a noite de festa, a dança, o geral, ela é na flor Na meia do rio, escuta o rapido Dona Mercedes, toca tambor Na casa aberta, a noite de festa, a dança, o geral, ela é na flor Na meia do rio, escuta o rapido Dona Mercedes, toca tambor O ano, o vento, o rio correu pro mar Foi beijar as areias de lá A casa aberta é a noite De festa, dança, geral e na flor Na beira do rio, escuto Ramiro da hora, a minhas pés Toca tambor O azul, o azul, o turquiza A minha casa está vazia Vem me fazer conta, minha Na jaguada, por cima O azul, o azul, o turquiza A casa está vazia Vem me fazer companhia Na janela, por cima A casa aberta é a noite De festa, dança, geral e na flor O azul, o azul, o azul, o azul, o azul, o azul, o turquiza A casa aberta é a noite Vou descendo o rio Arnado para o Nadi Mercuro Pra salvar aquele morreiro meu desprezo de caju maduro Vou descendo o rio Arnado para o Nadi Mercuro Pra salvar aquele morreiro meu desprezo de caju maduro Arnado para o Nadi Mercuro E festa de anção gerar veleno a flor